E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser de Graveborn, galera. Muito bem, muito bem. Vocês viram aí que a minha personagem é muito dançarina, cara. É muito dançarina, olha aí, ó. Opa, Gangnam Style. Sexy Lady. Muito massa, galera. Muito massa mesmo esse joguinho aqui. Mano, eu tô me divertindo muito, muito mesmo com ele. Ele está gratuito esse fim de semana na Steam, galera. E tem uma caverna aqui, tem um sapão. Esse jogo é muito legal, galera. Muito divertido. Porrada, 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 porrada. Alerta, perigo, alerta, perigo, perigo. De novo, vamos lá. Eu perdi uma porrada de vida já por causa desse sapo horrível. Sai. Não, o jeito é... Ih, perigo, 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 perigo. Eita, sapinho. Também sou level 3, sapinho. Não me morde. Não me lambe, quer dizer. Aff, sapo duro. Aff, host. Bem feito. A gente aperta o E aqui, ó. E pega o loot do bicho aqui. No caso, veio o elemento X. Veio esse plopit web de... Fute, sei lá o que que é isso. Essência elétrica. É um jogo de sobrevivência, galera. Tá de noite pra caramba aqui. Tá escuro pra cacete. E a gente tá num planeta aí. E a gente tem que ir coletando recursos e ir construindo as nossas coisas, galera. E a gente já nasce com esse porrete aqui. E essa outra ferramenta que tá aqui no 2. Você aperta 1 pro porrete e 2 pra essa espécie de arma aqui. Mas não é uma arma, na verdade. Essa ferramenta vai nos ajudar, né? A coletar os recursos. No caso, por exemplo, se eu quiser pegar madeira... Eu vou, ó. Eu vou pegando madeira. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Coletei a madeira. Agora a gente pode coletar qualquer coisa que tiver por aí. Assim que der pra se coletar. Mais madeira. E a gente pode também coletar alguns minérios que aparecem eventualmente aí pelo mapa. Sem contar que se a gente abater esses bichos aqui, ó. Que ele dá o sapão, ele ataca. Ele ataca a gente. Esse aqui ele não ataca. Ele tem medo. É o inseto cão. Porrada. Ó lá. Vamos ver o que ele deu. Cocô. Pupi. E essência da vida. Muito bem. Dependendo do que a gente quer craftar, a gente vai utilizar esses itens que a gente vai coletando durante a nossa jornada. Eu achei interessante esse jogo. Ele tá na promoção, custa 12 e pouco agora nesse fim de semana. Tá? Tá gratuito pra você testar. Após finalizar os testes aí eles vão te cobrar. Então. É uma excelente oportunidade de você baixar aí no seu computador pra ver se roda também. Ops. O que é isso? Sai sapão. O que é Dricka Game? Isso que é? O que? O que é isso aqui? Dricka Game é trocado por vícios. Ah. É um loot. Ah. Eu morri aqui. Tem que, ó. Morri aqui e ficou algum loot aqui. Muito bom. Já morri bastante aqui com a desses bichos horrorosos. Ó, temos fósseis também aqui, ó. Caraca, essa mina não tá acabando? Que milagre esse. Ah, tá. Bom, aqui é a mesma coisa. Você usa essa ferramentinha aqui, ó. Pra coletar. Fóssil. Feito isso, nós já temos fóssil. E também podemos... O que que seria aquela luz lá, hein? Que estranho. Nós temos algumas recompensas aqui. Nós temos recompensas. Nós podemos conseguir as recompensas fazendo o que tá escrito aqui na lateral. Aqui vocês podem ver aqui, ó. Get Rewards for Tasks. Você pode ganhar construindo lá. Coletando e construindo. Mine Element X. Deixa eu ver o que mais. Combat Knife. Rust Pistol. Mark II. Multitool. Essa aqui é a Mark I. Essa pistola aqui, ó. A Mark I. E a gente vai construir... Olha, a Rengri. A gente vai construir também a Mark II depois. Tem Flare Gun pra fazer ali, ó. E a gente pode usar com a letra F do teclado. E pressionando B. Pressione B e construa a Camp Fire. O que tá acontecendo, cara? Tá zoado esse show aí, hein? Olha isso. O que é isso que tá acontecendo aqui? Tá muito zoado. Eu gosto de bater nesses bichinhos aqui, ó. Ops. Olha lá, olha lá. O Rengri. Já foi-se. Eita, coletei alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Temos Defense, Essência. Aquele negocinho da pata lá do sapo. Essência elétrica. E assim a gente vai crescendo aqui nesse mundo maluco. Tinha um bicho aqui, uma... Não tá aqui. Olha, tem uns NPCs também, hein? Eu tô jogando aqui no single player, galera. Mas dá pra jogar no multiplayer também. No single player tem uns NPCs aqui, ó. Olha lá. Sai, sapão. Quero falar com uma pessoa ali. Oi. Dá pra falar com você? Ei. Volta aqui. Oh, 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 oh. Volta aqui, mano. Você não vai falar? Não vai falar comigo? Ah. Quero falar com você, cara. Você é um cara, né? Era. Morreu. E não dá pra pegar nada. Não tem o loot dele, não. Temos também aqui nesse lugar, temos várias dungeons. Não encontrei ainda. Tem umas cavernas malucas aí. E a gente pode tá explorando e conseguindo recursos diferentes também. Minha filha, você tá muito cansada. Ai, ai, é. Volta aqui. Volta aqui, senhor. Volta aqui. Quero conversar. Volta aqui, moço. Ei, moço. Onde eu estou? Você pode me dar mais informações aqui, por favor? Ei. Ma que? Ma que? Eu não gosto desse motion blur que tem no coisa que não dá pra gente desabilitar essa bodega. Tô falando contigo, mano. Tô pensando o quê? Olha, temos alguma coisa aqui. Pera aí. O que é isso aqui? Olha, alguém deixou um cocô no chão aí? Alguém fez cocô? Minério. Algum minério. Algum tipo de minério aí que eu não sei o que é. Vamos pegar a nossa ferramentinha aqui e vamos coletar pra ver o que é. Nossa, que legal. Deu, deu, deu. Pra gente apertar aí temos o nosso inventário. Que meleca era aquela lá? Isso aqui. Or. Metallic Cluster. Não sei o que, não sei o que, não sei o que é lá. Só disse que é um Or. Bom. Beleza. Temos aqui, ó. Estimulante de dano. Aumenta seu dano por um breve período de tempo. Aqui a gente pode craftar. Numa Science Station. Muito bem. A gente tem aqui, ó. Com a letra B a gente abre isso daqui, ó. É nosso arsenal. Onde a gente pode construir munição, armadura, armas e outros tipos de objetos aqui, né? Tem a estação científica. Essa aqui. A gente constrói estimulantes e aparatos. Tem essa estação de recursos aqui, ó. Research Station. Que não apareceu ainda ali, porque eu não sei. Nem sei se dá pra aparecer. Talvez nem dê. Peraí. Drag to move. Hum, isso vai ficar lá. Não. Não aparece. Ah, eu acho que a gente tem que construir. Será? Ah, falta organics pra construir. Allow to research and unlock new player jobs. Tem que construir, galera. Ainda faltam algumas coisas pra coletar aqui, ó. Mais cocô. Bom, eu posso tentar fazer cocô, que tal? É, minha filha. Tem uma teclinha aqui. É Pupi? É P, ó. Aff. Olha que horror. Nossa, Zé. Eita. Meu Deus do céu. Que loucura, mano. Que loucura. Tá. Será que dá pra eu pegar? Não sei se dá pra eu pegar. Será que é que eu sapinoi aqui? Não, não dá. Presentinho da Drica Gamer. Olha aí. Presentinho. Luiz, olha o meu presentinho. Vem ver. Presentinho. Presentão. É, mas não dá pra pegar o nosso. Pelo jeito. Só quando a gente pega dos bichos. E ainda falta ainda alguns. Falta 17 Pupis. Pra eu poder construir aquela estação lá de recursos. Ó, mais um bicho aqui, ó. Vamos matar o bicho. Vamos matar o bicho. Pegar Pupi. Pegar Cocôzinho. O que é seu cocôzinho? Olha. Não veio cocô, mas veio essência de invisibilidade e essência venenosa. Como vocês podem ver, tem algumas coisas que estão em inglês ainda. Mas o pessoal tá traduzindo já pra português. Tem muita coisa em português. Então, isso facilita bastante. Numa outra oportunidade, eu vou trazer um outro vídeo no multiplayer, tá? Tem multiplayer, tem co-op e tem o single player. Ó, cheguei aqui num lugar. Aqui, eu não sei o que são essas estruturas aqui. Parecem umas casas, né? Mas eu não sei o que é, não. Ó, tem uma máquina aqui. Online. É aquela máquina ali que a gente pode construir algumas coisas. Ai, meu Deus do céu. O que tá lagando? Sai daí, mano. Caraca. Você aperta o E e você constrói coisas. Olha que loucura isso aqui, hein? Capacete de madeira podre. Peitoral de madeira podre, luva de madeira podre. É muito engraçado esse jogo. É bem, assim, divertido. Ó só. Faltam 42. Não, eu tenho 42. Preciso de 60 madeiras pra fazer essa parte de cima. Você vai craftando. E aí, temos esses recursos aqui, ó. Que é isso aqui? Pistola de sinalização. Multiferramenta Mark II. É um dos nossos itens que precisamos fazer pra ganhar lá aquelas recompensas, né? Aí, temos aqui a faca, né? A Combat Knife que a gente tem que fazer também. Ó, e preciso aqui de 75 wood. Rapidinho eu consigo isso daí. Eu vou fazer essa Combat Knife aqui. Já que eu já tenho tudo isso de fóssil. Lá vem o bicho. Ai, pensei que era o bicho que ia me pegar, cara. Vou pegar um pouco mais de madeira. Pra gente terminar esse desafio aqui, né? Pra gente conseguir esse recurso. Vamos lá. Nossa menina é muito cansada. Caraca. Um pouquinho mais de madeira. Deixa eu ver aqui. Olha, tem o Sr. Vendroid ali. Que é um vendedorzinho também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos ver esse negocinho aqui. Pra ver se já dá. Pra gente fazer. Nite 75. Ah, budega. Ainda falta. Mas então, vamos mostrar o bichinho. Cadê ele? Foi pra lá? Ele tava aqui agora mesmo, cara. Ali. Bota aqui, senhor. Mano, que menina cansada. Não aguenta nenhuma corridinha. Ô, Sr. Vendroid. Vem cá, mano. Para aí. Ô. E atravessou a pedra mesmo, a impressão minha. Aqui. Hello, friend. Hello, consumer. Hello, consumer. Dá pra gente comprar coisas aqui, olha. Comprar ou craftar, sei lá. Né? Aqui tá. O custo. Pra eu ter, por exemplo, esse reforço de extração. Que é um pet. Aumenta a quantidade de extração a cada feixe realizado. Reforço de XP. Um pet que aumenta a experiência recebida acumulável. Legal, ó. Você também tem que conseguir coletar muito recurso. Depois de mandar craftar aqui, ó. Tá vendo? É bem legal. Bom, vamos pegar o restante de madeira. Que eu preciso. 62 no inventário. Preciso de 75, não é isso? 70, 72, 74, 75. Olha lá, já deu. Beleza. Bora voltar aqui nesse negócio. Que eu acho que tava aqui. Não sei. Só espero que esses sapos não me peguem. Eles são mais agressivos. Esse cachorro aqui não é tão... Aliás, não é. Não é. Aqui. Tá a maquininha. Pronto. Já dá pra fazer. Aê. Eu já tenho agora a minha knife aqui, ó. Combat knife. Muito bem. Fiz um dos... Das metas ali, ó. Tá vendo? Ganhei alguma recompensa que eu não sei ainda. Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Esse jogo se chama Grave Reborn. Se vocês acharem que eu devo fazer série desse jogo, Coloquem aí nos comentários. Se vocês gostarem mesmo. Eu vou adquirir o jogo antes de terminar a promoção. E aí a gente continua fazendo também série desse jogo. Em multiplayer, co-op. Com quem mais tiver esse jogo aí, tá? É isso aí, galera. Então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Olha, mais um NPC ali, ó. Então eu vou fazer uma dancinha. Sexy lady. Oh, 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 oh. É muito doido, cara. Eu vou me divertir muito com esse jogo. Putz grila. Mas é isso, galera. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.